Ah, fica comigo! Aí sim, hein! Help me, help you! Estamos direto da Neoquímica Arena, aqui no Fialzone Camarote, que você sabe, a gente faz o Boteco Santista lá, e hoje transformamos aqui o Fialzone no Boteco Santista, na grande vitória do Santos, em cima do Red Bull Bragantino, 3x1 aqui, ó, aqui a gente é bem tratado, ó. E aí, Rodrigo, o que é isso aí? Abre aí! Opa, vamos abrir aqui, ó, vamos descobrir! O meio de calabresa, o meio de calabresa! Uhul! Seu calabresa! X-Burger, maravilhoso! Me parece... Polices, Polices, Polices Costes! Vem aqui, Polices Costes! Vem aqui! Deixou pra mim aqui o negocinho, André, já! Tá tomando o Ricardinho, tá tomando água, água, água! Água, 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 água! Que passarinho não bebe! O que você achou da classificação do Santos? Ah, jogou demais o Santos, cara! Me impressionou! Não esperava tudo isso pro Santos, não, deixa eu entrar aqui! Vamos fazer esse negócio aqui, vai! Peraí, vamos fazer o negócio aqui! Vira, pode virar, vira! Ah, tem que fazer assim! Aí, aí, aí! Você dá um trabalho também, né? É por cada coisa! Fala aí, o que você achou? Ah, e o camarote aqui é bom demais, né? Oi, Léo! Léo Riz é o rei dos camarotes do Brasil! Quem, quem? Léo Riz! Quem é esse? Léo Riz não é o cara que vem viajando, nunca mais vi ele! Ah, meu amigo tá viajando! É impressionante! Tem roda no pé, o desgranheço! Chegou pra você! É! Polices, agora, você narrou o jogo pra lá! Na rei, na rei o jogo! E aí, o que você achou do Santos antes de convencer? Não, me convenceu muito o Pituca, joga demais, cara! O Guilherme, a história do Guilherme é um negócio impressionante! O Guilherme cai com o Grêmio, vai por Fortaleza, o Voivoda pega ele, faz ele jogar futebol, ele bate o escanteio, Joaquim faz gol, o segundo gol, foi uma jogada, bom, que joga, o Pituca, foi gente grande, o Pituca mete a bola, é no Pedrinho, o Pedrinho desce, bate o cruzamento, o Pedrinho resolveu jogar, deu bola hoje! Então, você que é um crítico, deu bola hoje! Cruza a bola, e de 100 pulos, o Guilherme faz um gol mais! Pega a bola de primeira! E depois, uma jogada de novo, o Reiner em cima do Capixaba, prensa essa bola que sobra pro Pedrinho, o Pedrinho leva na linha de fundo, costura, come, dá pra trás, e o Juliano todo desengonçado, na entrada pequena, ela dá uma casca na bola de cabeça, o Cleiton tentou pegar a bola, mas ela foi escapando, entrando, ela não chegou batendo no fundo da rede, e o Cleiton tocou 3x1 pro time do Santos. Cara, merecido, me impressionou o Santos, e veio pra brigar pelo título. É isso que eu quero te perguntar, Ulisses, eu vou liberar o Ulisses de Entendimento pra poder discutir o Camarote aqui, que tá sempre se encontrando, né, com o povo da polícia, nos jogos aí, tá no Camarote aqui, tá na Vila, tá no Palmeiras, porque o Léo é o rei do Camarote mesmo, não tem conversa. É o rei do Camarote do Brasil. Se o Palmeiras passasse... No início, eu não acreditava muito não. Não, no início, eu falei, vai dar uma empurradinha, vai fazer um Camarote, vai dar um trabalho pra nós, nós vamos ter que falar pro Camarote o dia inteiro, e hoje o homem virou o rei do Camarote, é o oitavo do Brasil, né, o oitavo tá demais, ele tá demais, tá demais. É aquele que nós somos na Sapuca aí, tá bom? Na Sapuca, não, não é, amigo? Tá, muito bom, muito bom, é sempre tudo muito bom, né? Ulisses passando o Palmeiras. E você ficou tirando foto com a Bel Ferreira lá. Não, ele não quis tirar foto, não, 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 não quis tirar foto, é um direito que ele tem. Passando o Palmeiras, que é o favorito amanhã contra o Novo Horizonte. Novo Horizonte é um time muito difícil, mas o Palmeiras, ele leva uma vantagem nesse jogo especificamente boa. Porque o Palmeiras tem dificuldade, quem se retranca, quem se fecha, quem bloqueia a entrada da área, é uma dificuldade. Quando o Palmeiras enfrenta um time que joga, eu acho que é mais fácil pro Palmeiras. O técnico, o Batista, falou o seguinte, o Eduardo Batista falou que não vai mudar a maneira do Novo Horizonte jogar. Até acho um erro se mudar, porque o Novo Horizonte não jogou assim, isso. Mas é difícil, porque o Palmeiras gosta quando deixa o Palmeiras jogar. Aí quando o Palmeiras pega o Carilli, por exemplo, como técnico, que tem uma característica mais defensiva, na verdade, para mim, difimuta um pouco. Deixa de ser bons trabalhos, né? Eu só acho o seguinte, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, muita gente vai ficar brava comigo. E eu sei que você tem uma audiência maravilhosa, né? Cara, é o seguinte, a torcida do Santos colocou 44 mil aqui, isso. Colocou 55 no Morumbi. Não dá mais, desculpa, não dá mais pra jogar na Vila Belmiro, pra 8 mil pessoas. É muito grande a torcida do Santos, o Santos perde muito dinheiro, precisa do Marena grande em Santos. E como não tem, tem que procurar essas alternativas. Mostra a força da torcida do Santos. Isso aqui é só um relato pra que o Santos agilize logo o Marena. E eu vou falar, não adianta, falei pra 20 mil, 30 mil não, tem que fazer pra 40 mil, 35 mil. Porque vai ser uma coisa louca. Parabéns à torcida do Santos e parabéns ao Sam Cássio por chegar na decisão. Pra te liberar e te agradecer demais. Os caras estão te ouvindo. Estão te ouvindo. Aqui, amigo, isso aqui é force word. Falar a coisa pra você, se passar o Palmeiras do Santos, tem chance que... Tem, tem. É um jogo só. Dois? No final são dois, ele é claro. São dois jogos, eu digo um jogo... Dois jogos é o seguinte, o primeiro, todo mundo entra e fraude. Alguma vez na tua vida você usou fraude, já? Já, quando eu era criança. Ok, vamos saber. Eu já fui gordinho, então era fraude. Somos dois, galera. Então é o seguinte, cara, o primeiro jogo, a gente tem observado isso, né? Todo mundo ainda me lembrado. O segundo jogo é a decisão. O porta-boveno no primeiro também. Mas o Santos não precisa levar vantagem pro Alias? Porque o segundo vai ser no Alias. Preciso. E aí você acha que o Santos tem que jogar aqui no Morumbi ou na Vila? Tem que jogar aqui ou no Morumbi. Porque, meu, são 55 o Morumbi, 45, 46, 48 aqui, não sei. A torcida empurra o Santos, cara. O jogador sabe e sente isso. E o Santos tem jogadores que são acostumados a jogar com esse bolo, que é o Gil e o Juliana. Ah, com certeza. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Um abraço. Isso aqui é um dos maiores jogadores da história do rádio e narra muito na TV também. Fui eleito, lindo, 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 lindo. Fui eleito o segundo maior narrador do Brasil. Os outros todos empataram em primeiro. Ah, vai com o seu narrador. Ah, é legal. Aqui o teu açaí, o teu açaí. Ah, obrigado. Aqui, ó. É legal demais. A gente tá nesse meio já. O que você ia tomar? Pera o seu dedo, amigo. A gente tá no meio, desculpa, desde 1994, né? E aí você vai construir o Tavisalde. E o Ulisses é o cara que eu gosto de falar. Léo, vem cá. Ô, Léo, vem cá. Só um pouquinho. Aqui, deixa eu apresentar pra vocês. Pode entrar, hein? Esse aqui é Léo Viso. Eu conheci Léo Viso há uns dois ou três anos atrás, através do Ulisses. Ele se transformou num grande amigo que eu fiz. O Léo é um cara batalhador. As pessoas veem hoje, né? Os camarotes que o Léo tem. Mas o que esse menino, o Poxa Marivinho, que é mais novo do que eu, trabalhou é o sensacional. Léo, parabéns. Não só pelo Fielzone, mas pelo trabalho que você faz. E parece que vem mais coisa por aí. Quantos já são? Quantos camarotes já são? São oito camarotes, estádio. Primeiro, obrigado por mim. Prazer estar sempre com você, Ricardinho, com o Halley, aqui. Você é a referência aí que cobre o Santos sempre com a gente. Bom, são oito camarotes. Vamos lá. São oito camarotes. Boteco Santista, Fielzone. Dois. Camarote dos Ídolos. Três. Fanzone no Allianz Parque. Quatro. Camarote dos Ídolos é do São Paulo. Timbozone. Esse é lindo, hein? Sim. Do Náutico. Esquadrãozone na Arena Fontenova. Foi inaugurado outro dia, sacanagem. Inauguramos agora na final, agora, do Gauchão, o Imortal Spot Mar no Grêmio. E o do Botafogo. E o Botafogo Firezone. E olha, o Léo... E fora o Carnaval, né? Você está de sacanagem. E aqui, aqui onde a gente está, o Léo tem... Aqui nós estamos no quinto andar. Mas onde é a choperia, tem show de pagode, tem stand-up comedy, tem programação. Assim, a semana inteira. Léo, você é diferente, cara. Obrigado pela parceria, pela moral. E o Santos tem que jogar aqui, no Monobirco ou na Vila, o primeiro jogo da final? Onde o Santos jogar, vai ter Boteco Santista. Aí sim! E eu vou fazer o seguinte. Você vai sortear um padgrasso para a final, você se vira aí. Que beleza, hein? Mais uma promoção. Aí sim, hein? Valeu, Léo. Valeu, Santos. Valeu. Bom trabalho para vocês. Bom trabalho. A dona Léo, mãe. Vem cá, dá um beijo. Tu dá um beijo na sua. Banda e Roberto. Vem cá, dá um beijo na sua. Eu adoro isso aqui. E esse aqui é Félio. Esse aqui é o pai do Léo. Vem aqui para o pessoal te ver. Olá, olá, olá. O Santos vai ser campeão paulista? Vai ser campeão, sem dúvida. Boa. Obrigado, Taco. Obrigado, gente. Cuidado com a senhora. Vamos aí. Gente, a gente abriu até diferente. Gente, gente é bom, né? Obrigado. Vejo. A gente abriu de uma forma até mais que ele está aí. Só para ele aqui. Mas já deu mais de mil pessoas aí. 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 Aqui, Rami. Bom, já deu mais de mil pessoas aqui. Chega dando like. Chega, por favor, compartilhando. Se inscreve aqui no canal. E... É inacreditável, né? O Santos saiu do inferno para chegar na porta do céu. O Santos, há quatro vezes atrás, estava sendo rebaixado para a Série B. Alô, Andrés, Henrique, Rua da Garcia. Eu queria ver a tua cara agora. O Santos foi para a Série B. Chega numa final. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo. Sobre a sensação de ter jogado aqui na Neokimica Arena. Mas, Ralei, hoje, o time jogou bola. O Santos sofreu. O Santos fez uma zero no começo. Foi importante com o Joaquim. É Piquim! É Piquim! É Piquim! Jogado sensacional para o gol do Guilherme. Vai para o intervalo com dois a zero. Só que volta mal para o segundo tempo. Volta desligado. O Santos voltou desligado. Toma um gol. Foi o Sachi que fez, né? Sachi. Rapaz, que paulada no ângulo. E aí o Santos foi apostando contra-ataque. Quando acertou o contra-ataque, como disse o Luiz aqui, Pituca, Pedrinho, Pedrinho, Juliano, Juliano, Rede. E o Santos está na final do Campeonato Paulista. Fará um dos jogos na Vila Belmiro. Ah, vai ser o segundo jogo. Ou aqui em Itaquera ou no Morumbi. Vai ser o segundo jogo. Se for o Palmeiras. Se o Palmeiras for o finalista no segundo jogo, será na Vila. Se o Novo Horizontino for o finalista, o Santos é mandante no segundo jogo. Aí não sei se a federação vai intervir. Acho que vai para fazer dois jogos em São Paulo. Ou aqui na Nelquímica Arena ou no Morumbi. Mas queria que faça a vitória de hoje. E outra coisa. O melhor jogador do Santos em campo hoje foi Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. A gente não tinha esperança nenhuma. Ele correu, ele lutou, ele se esforçou e jogou muita bola. Rodrigues, desculpa. Estou dizendo boa noite no Teipão porque nós estamos no camarote aqui. E temos que ganhar um par de ingressos para sortear. Maravilhoso. Coisa linda, né? É isso aí, Ricardo. Grande abraço para você. Grande abraço para a galera. Xburga, refri. É, tudo. É, esse é o teu, não é. O teu aqui é refri. Embora o caneco é... Tem nome aqui, ó. O caneco não é fraco, não. Mas, galera, o Santos precisava disso, né? O Santos, depois de um momento tenebroso, mais triste da sua história, renasce como uma fênix. E agora está numa final de campeonato, onde é o seu lugar. Uma festa belíssima aqui em Itaquera. 45 mil pessoas, praticamente. Cantando os 90 minutos. O jogo inteiro, a torcida em pé. Ai, com todo o respeito, isso daí na Vila Belmiro não é comum. É, assim, todo mundo sabe que eu assisto muito jogo na Vila, e o Ricardo também. Na Vila Belmiro fica em pé, é organizado. O resto do estádio levanta quando o time ataca. A gente estava nas cadeiras, não sentamos um minuto em pé. Nada. O jogo inteiro de pé. O tempo inteiro de pé. É isso. Impressionante isso. Então, e um barulho incrível. Acústica impressionante. Empurrando a equipe, né? Uma arena belíssima. Aqui a Arena do Coreia eu não conhecia. Um lindíssimo estádio. E o Santos jogou como se estivesse em casa. Fez uma partida estupenda. Talvez a melhor do campeonato. Jogou muito bem. Evidente que no início da segunda etapa deu uma cochilada. O Bragantino fez o primeiro gol. O Bragantino pressionou um pouco, mas conseguiu o terceiro. E aí deu aquele desafogo. Mas partidas muito importantes de Pedrinho, que eu não esperava, confesso. Felipe Jonathan jogou muita bola. Acabou a boca de muita gente. Inclusive a nossa. Exato. Pituca. Gil. Esse sempre. O Gil não perdeu a bola. Sempre. O Gil é monstro, né? Joaquim, a gente sabe. Joaquim oscila. Alto demais. Alto demais. Hoje foi o alto. Jogou demais. Jogou muito bem. Nosso golkeeper saindo na bola no alto. Pegando a bola no alto. Saindo no gol. É. Entendeu? Não comprometeu. Está excelente, né? Não dá. Não dá. Só uma pancada do Sacha, né? Uma pancada mesmo. A única coisa que eu lamento, Ricardo, é a expulsão do Raider. Expulsão infantil. Aqui no estádio, óbvio, a gente não tem replay. Você viu? Não tem bola. Ele acerta por cima e por baixo. É. Aí é burrice. Foi burro pra caramba. Jogou o time no mato. E o Santos provavelmente vai ter que jogar com o garoto. Agora na final com o J.P. Xermon. Até já vamos passar a informação. O Aderlan não tem treinado com bola. Aí eu perguntei, se for pra final do vídeo, tem chance? Aí me respondeu a pessoa, né? São poucas. Não vai treinar com bola. Vai de J.P. Xermon. Tem problema também. Bora de J.P. Xermon. Otero volta e os outros nove serão os mesmos. E aí o Cariri foi muito bem. Você perde o Raider. Bota já o garoto pra ele sentir a atmosfera. Jogo grande, jogo pesado. O garoto entrou muito bem. O garoto vai pra frente, vai pro ataque, como se estivesse jogando na rua dele. Então o J.P. Xermon vai ter uma responsabilidade muito grande. Caso pegue o Palmeiras, vai ter muita dificuldade. Porque obviamente o Babel vai tentar explorar esse lado da defesa do Santos. Explorar o garoto. Mas ele entrou com muita personalidade hoje. Eu acho que vai dar conta do recado. E aí no segundo jogo, talvez o Aderlan já tenha condição de voltar. Porque aí tem uma semana. Mas resumo da ópera. Ótima partida do Santos. O Santos cresceu. O Santos evoluiu. O Santos que vinha regredindo. Vinha jogando pior. Cinco jogos de desespero. O Santos melhorou. Voltou a ser aquele Santos. Dez dias foram bons. É, foi ótimo. Voltou a ser o Santos do início do campeonato. E aqui é um ambiente que favorece. E aqui tá falando o Santista. Mas aqui o campo é ótimo. Estádio é excelente. Você já foi no Alias? Foi. A acústica do Alias é melhor que a daqui. Sim, sim. Porque aqui é... Não sei se eu posso mostrar. É melhor não. É melhor não. Mas aqui, pra quem não conhece, atrás dos dois gols, o espaço é aberto. Então muitas vezes o canto vai embora. Mas hoje, como a torcida cantou durante o jogo todo, a gente sentiu essa atmosfera. Era assim, foi espetacular. Foi espetacular o que o Santos fez aqui. É uma vitória que eu achava até que ia ser mais complicada. Eu achava que ia ser uma vitória mais sofrida. O gol cedo é muito bom. Aí vai terminar o primeiro tempo que você faz, o segundo gol, volta desligado. Toma o gol, mas na sequência consegue fazer o terceiro. Foi mais tranquilo do que eu imaginava. Eu imaginava um jogo mais difícil. Mas o Santos, com o gol cedo, transformou o jogo em uma partida mais fácil. E assim, quando você está acompanhando alguém, não veio aqui, não veio aqui em Carena, acompanhou de casa, é outro jogo. Pra quem está aqui, a partida é completamente diferente de quem está em casa. Então, sensação de alegria, de felicidade, de ver esse Santos se reerguendo. Era um Santos que estava no inferno, que está na porta do céu. O Santos, se pegar o Palmeiras, o Palmeiras é muito favorito. Se pegar o Palmeiras, o Palmeiras é muito favorito. Se pegar o Novo Horizontino, dá pra dizer que é papal. É papal. Jogaram a verdade já essa vez. O Santos perdeu na vila. Só que o Santos tinha perdido pra esse Red Bull Bragantino fora de casa. Então, a resposta hoje me deixou muito satisfeito por aquilo que o Santos entregou. Os 10 dias de treinamento foram muito importantes. É o Santos que jogou o futebol hoje aqui. Com certeza. E aí é importante salientar o trabalho do técnico. O Carilli começou a temporada envolto de muita desconfiança. A parcela significativa da torcida não queria o Carilli. Tinha o estigma de que o cara é retranqueiro. O cara era técnico do Corinthians, então servia pro Santos. Inclusive, a gente falou pra ele no domingo esportivo, né? Que ele tinha uma parcela da torcida que não olhava com bom grado, né? A vinda do Carilli. E ele demonstra que no momento decisivo, ele é um técnico que sabe montar a equipe. A equipe cresce no momento da decisão. Já tinha sido assim no Corinthians, não à toa. Ele foi tricampeão paulista com o Corinthians. E chega mais uma final. O aproveitamento do Carilli e do campeonato paulista é impressionante. E ele chega com o Santos, que não estava vivendo um bom momento. A gente sabe, o pior momento da história do clube. Consegue reerguer do zero. Um elenco novo, praticamente. Pouquíssimos jogadores. 14 concordações. Exato. Joaquim, João Paulo, Felipe Jô. Nem dá pra dizer porque não jogou ano passado. Joaquim, João Paulo. Furti. Era banco. E é isso. O resto do time todo é novo. Então foi montado do zero. Então parabéns à diretoria. Parabéns ao Carilli. Parabéns aos atletas. E hoje a festa que a gente teve aqui é pra 3 milhões de renda. Eu sei que a renda é dividida. Mas o Santos tem que jogar pra um público desse tamanho. O Santos não pode se apequenar. O que me deixava mais enraivado do Rueda, mais bruto da vida com o Rueda, é que ele apequenava o Santos. Ele diminuía o Santos. A cada ação dele, a cada fala dele, o Santos é pra jogar assim, pra 45 mil, pra 50 mil no Morumbi, pra conseguir rendas extraordinárias. O Santos é gigante. E o Santos volta ao seu lugar de protagonista. Então isso daí é muito legal. A gente fica muito feliz em poder acompanhar. E você que não esteve aqui, correm pra comprar seu ingresso pra final. Não perca. Vai ser uma ótima chance. Sortear aqui um par de ingressos. Par de ingressos, não. Eu vou fazer diferente. O Léo vai nos dar um par de ingressos, mas eu vou sortear separados. Pra que duas pessoas possam ter a experiência aqui. Cara, eu vou falar mais. Fala do rapaz que veio de Ribeirão, de Rio Preto. Você vai falar, mas eu vou falar mais. Dois que o Léo tá dando. A gente vai dar pra sortear quatro, hein? Você não faz parte do clube de membros ainda? Aproveita que nós vamos sortear pro clube de membros. Clube de membros. Vou fazer o seguinte, Rádio. Opa. Nós vamos sortear um pra todos do clube de membros. Um pra galera do plano intermediário. Legal. E dois pra galera do plano de 49. Show. Maravilha. Tá? É justo. Tá? Então tá batido o martelo. Maravilha. O rapaz que ganhou ontem é lá de São José do Rio Preto. Ele veio pro jogo, ele saiu de casa às nove da manhã. Diz que não sabe nem como é que vai voltar. Se eu pudesse pegar o carro, eu levaria ele. Eu não posso porque eu vou ter que dormir aqui em São Paulo pra fazer o Palmeiras à manhã. E ele veio pra cá. Ele tava super emocionado. E outra coisa que eu quero agradecer muito, cara. Muito, muito torcedor de Santos. O carinho do torcedor de Santos que tem com a gente. Vem conversar. Vem tirar foto. Vem falar. Help me. A Help me falar do canal. Falar do nosso trabalho na TNT. Do Domingo Esportivo. Então assim, eu só tenho a agradecer, cara. Esse torcedor de Santos. Pelo carinho, por tudo aquilo que ele tem demonstrado. Então eu não faço mais nada daquilo que eu gosto de poder retribuir. Então se você ainda não faz parte do clube de membros, eu vou repetir. Nós vamos sortear quatro, quatro convites aqui pro Teco Santista. Um pro todos que aqui estão inscritos no clube de membros. Um, pra galera da segunda faixa. E dois, pra galera do plano de 49,99. Tá bom? Totalmente justo. Eu vou falar pra você. Não vai ser barato não, tá? Não vai ser barato não. Mas vale, hein, galera. Olha, eu tô vindo aqui pela primeira vez. Aqui chama-se Fiel Zônio. Hoje que tu tá sendo boteco Santista. Parou a música? É, que só tem o receio da música também, pode dar banho. Acho que aqui tá bom. Não, acabou a música. Parou? Acho que eu tô te falando. Quer ir lá, gente? Senta ali. A galera vai entender que nós estamos mandando. Vamos lá, então. Não tem problema. Vamos lá. É ao vivo, hein? Fica aí. Mais de quase... É, 1.500 pessoas. Quer que eu leve aqui? Então vai, vamos. Pega tua mochila aí. Ó, estamos aqui. Vamos entrar aqui no camarote. Obrigado, irmão. Porque aí aqui é mais fácil a gente fazer agora. A gente senta aqui. Aí, Rodrigo. Sai aqui. Agora sim, Rodrigo. Sai aqui. Aí. Pronto. Aí. Só a música aí, depois do que a gente tem. Tem que falar em cima. Mas a música agora é... Não, não dá banho não, porque a música agora é aquela que não é mais ao vivo. Então, vai ficar onde? Aí? Aí. Boa. Venha. Muito bom. Aí. Desculpa aí, galera, mas era melhor. Você que vem mais pra cá, Rodrigo. Então. Perdido em mim. Aê, agora ficou show de bola. Então, galera, aqui é espetacular. Primeira vez que eu tô vindo aqui no Fielzone, né? Que hoje é o Boteco Santista. É maravilhoso. O Leandro tá de parabéns. Aqui você vale o que você investe. Além do ingresso, tem a música ao vivo, comida farta. Boa. Adivinha onde eu vou. Opa, aonde você vai? Posso ir pro Toninho? Cuida rado, hein? Cuida. Vai ser igual o nosso amigo. Não, não. Vou pegar o meu. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Então, galera, hoje o Santos mostrou o seu real tamanho. O Santos é gigante. O Santos é enorme e conseguiu uma vitória do seu tamanho. Chegando a mais uma final de campeonato paulista, vamos ver agora como vai ser o adversário. Amanhã, confronto entre Novo Horizontino e Palmeiras. Obviamente que o Palmeiras é favorito, mas eu não vou ficar exportado caso a equipe do Novo Horizontino saia vencedora do confronto. Nem um pouco. Obviamente que o Palmeiras, com a volta do Hendrick, tá voltando também o Richard Rios, tá voltando o Murilo. Vai ter uma vantagem de jogar no seu estádio. Óbvio, a tendência é que tenhamos o Santos e o Palmeiras. Mas mesmo que seja o Palmeiras, o Santos tá vivo. O Santos entra em condições de ser campeão mais uma vez. Isso daí é importante. Então, o Santos, renascendo das cinzas. Você que não se tornou associado do Santos, torne-se sócio bem. Apoie o clube. Vamos bater a meta de chegar a 50 mil sócios. Que é um número, convenhamos, pequeno pro tamanho do Santos. Mas já estamos crescendo. Batemos 45 mil. Vamos chegar logo a 50 mil. Vamos chegar a 100 mil. Mostrar a força da torcida Santista. Então, isso daí é muito importante. Eu fico muito feliz de falar aqui pra vocês da alegria que o torcedor estava ao término da partida. Todo mundo feliz, rindo. Muito contente do que viu em campo o Santos voltando a chegar a mais uma final de Campeonato Paulista. Sendo protagonista. Então, isso daí, a entidade, ela existe pra dar alegria pro seu torcedor. E hoje foi assim, Ricardinho. Foi assim, eu quero responder o superchat que tá chegando. Você pode aproveitar, mandar o seu superchat. Ó, quatro, quatro convites pro Boteco Santista com o Mandro Santos na final, tá? Se for domingo agora, a gente já faz domingo agora. Se for no outro domingo, a gente faz durante a semana. Põe o superchat aí, que eu quero ver o superchat aí. Você tá vendo a gente toda a galera conversando. O som tá chegando bem aí, né? Ninguém reclamou. É que o som deve tá chegando bem. Vamos lá, Rodrigues. Põe na tela aí, pra gente responder a galera. Jonathan Jesus Aragão. Vamos, Peixe. Peixe é o finalista. Eu só não tô mais feliz e mais contente porque o meu 15 parou, hein? Parabéns à Portuguesa Santista. Classificou. Aliás, classificaram quinto, sexto, sétimo e oitavo na Série A2. Classificou Juventus. Classificou Noroeste. Classificou Velo Clube. E classificou Portuguesa Santista. Parabéns. Quatro, não te engano, por duas vagas. O Vinícius Aurélio da Silva. Santos caiu porque não comprou o Pituca antes. Isso aqui falou muito. Isso aqui falou muito. Se tivesse trazido o Pituca em vez do Morelos, por exemplo, o dinheiro que gastou no Morelos, talvez não tivesse caído. Economia porca, né? Economia ridícula que o Santos fez. Rodrigo Lopes, nosso amigo lá da FIC Engenharia. Aí, Rodrigão, quatro convites, hein? Quatro convites. Ele já falou que vai participar do Brasil. Ah, você tem a ideia de ficar a paz dele ganhar. Dupla, o Santos Fênix renasce das cinzas. O Santos pode não ser o favorito contra o possível Palmeiras, porém, em jogo clássico se define detalhes. Eu queria aqui fazer uma ressalva. Não é porque eu trabalho na emissora dele, mas é impressionante como o Marcelo Teixeira e o Marcelinho, o Marcelo e o Marcelinho, transformaram esse Santos em quatro meses. Um Santos que tinha o CT abandonado. Um Santos que era um time de saco e bola. Hoje é um Santos que está aí, mostrando o seu valor. Tem erros? Tem erros. O Marcelinho foi um erro na predatação? Foi. Mas tem muito mais acerto do que erros. Então, parabéns ao presidente Marcelo Teixeira, que conhece os caminhos do futebol como poucos. Como poucos. Tem mais aí? Manda aí. O Eliel Silas entrou aqui para o clube de médio. É isso aí. Você quer concorrer? É a sua vez, hein? Ainda vou tentar os ingressos equivocados. Se for aqui, eu não vou ouvir. Vai. Boa, Rodrigão. Desculpa, porém, no prazo do sorteio estarei presente. Boa, Rodrigão. Tamo junto. Obrigado, irmão. Kleber Rodrigues, vamos passar vergonha contra o Hendrik. Era melhor sair hoje. Já valeu muito. Qual é a Série B? Calma, meu irmão. Calma. Não tem nada decidido. Se for o Palmeiras, é 70 a 30. 70 a 30. Mas isso não quer dizer que o Palmeiras é campeão. Não quer dizer que é campeão. Concordo, grande. O Palmeiras tem que passar amanhã ainda. Aliás, o convite aqui, amanhã a partir das 8h30 da noite, na TNT e na MECS, estaremos lá para o Palmeiras e o Novo Horizonte. Eu vou cobrir o Novo Horizonte. Quem sabe eu não sou pé quente. Opa, é isso aí. Na TNT, o primeiro ano que me colocaram para fazer o Santos, dos jogos fixos. Além dos outros, né? Mas todos os jogos do Santos. O Santos nunca tinha se classificado. Está na final. Acho que o pé é quente. É... Ah, deixa eu dar um relato aqui, pessoal, né? A gente, obviamente, estava vendo o jogo ali da arquivancada, né? E para chegar aqui no camarote, assim, é um negócio de louco. Todo mundo para para tirar foto com o Ricardinho. Todo mundo quer fazer vídeo. Todo mundo quer dar um abraço no Ricardo. Então, isso daí é muito legal a gente poder acompanhar, como o Ricardinho é querido, pela torcida do Santos. Então, é um orgulho, assim, trabalhar ao teu lado, né? Porque você é uma referência no que você faz e o público está ao teu lado. O público gosta do teu trabalho e o reconhecimento vem justamente quando você tem a oportunidade de estar próximo do público, né? Então, a gente está muito feliz. No ano passado, quando eu tinha o corredor de fogo, eles gritavam, ih, fedeu, o Ricardinho apareceu. A gente até postou isso. E hoje, aqui na Neoquímica, eu não saí, porque começou a chover, né? Preciso estar bem amanhã, porque tem transmissão. Eu queria muito ter dado uma volta aqui no entorno da Neoquímica para abraçar muita gente. Mas fico muito feliz e muito contente por esse carinho. É, foi muito legal mesmo acompanhar isso. O Eliel estava dando parabéns para o Carilli. Mas, Carlos, boa noite, nação. É isso aí também do clube de membros aqui do canal. E está falando, ó, Ricardinho, Santos em festa, peixe e briosa. Eu avisei, Ricardinho. É, o jogo hoje em Piracicaba, pelo menos, foi um gol cedo, assim como o Santos. 15 e 4 no finalzinho. Eu estava acompanhando minuto a minuto, mas não dava, né? É, muito mais aqui do que lá. Mas, cara, parabéns à portuguesa. 4 meses sem salários. Os jogadores da portuguesa, eles precisam ganhar, obter o salário em dia urgentemente. O que eles estão fazendo é inacreditável. Cara, a Série A2 é muito maluca. Clasificou quinto, sexto, sétimo e oitavo. Espetacular. E a portuguesa com duas vitórias, tá? Não precisa ver, né? Uma vitória e um empate, né? Uma vitória e um empate. Aquele golzinho no final do menino lá valeu. Ah, do Diogo Carlos. Que trolado, 33, 26 segundos. Impressionante mesmo. Parabéns ao Sérgio Guedes, que é um cara que eu gosto muito. Bom pra caramba. Mas, cara, eu torci muito pra portuguesa. Pro 15, vou continuar torcendo. Só que eu não aguento mais. É o oitavo ano que cai no Matamara. Saco cheio. Saco cheio. Gil Gomes. Nosso amigo Gil Gomes. Que alegria ver o Santos em uma final. Feliz por ter o time de verdade. O Santista estava precisando, né? De um time que correspondesse a ele de campeão. Há muito... Foram três anos terríveis. Três anos... Assim, péssimos os péssimos. Parece que o Santos... Eu fiz uma analogia, né? Parece que o Santos tinha vendido só a alma pro diabo. Pra chegar naquela final de Libertadores com o Vérez, né? Porque o Santos não tinha a grande expectativa de chegar àquela final. Conseguiu chegar, né? Contra muitos prognósticos. Mas parece que vendeu a alma pro diabo. Depois tinha que ter o Rueda durante três anos. Pelo amor de Deus. Foi terrível. A gestão do Rueda. E o Ricardo cantando a pedra todo ano. Tá batendo na porta. Uma hora a porta vai abrir. No último campeonato, felizmente, a porta abriu. Mas agora o Santos voltou a ser Santos. Então chega, independentemente do resultado na final, o Santos chega com moral, embalado pra Série B. Chega em boa fase. Isso daí é muito importante pra que o Santos consiga esse acesso o quanto antes. Passe leve pela Série B, sem grandes percalços. É evidente que vai oscilar. Mas o quanto menos oscilar, é melhor pra equipe. O Santos perderá poucos jogos na Série B, ok? Poucos jogos na Série B. E eu ainda tenho dúvida se eu quero ver o Santos campeonato na Série B. Muita gente quer. Não, eu não quero. Tá vendo? Segundo lugar, tá ótimo. Já tem a vaga pra Copa do Brasil. Não precisa ser campeão. Amin de Wembre. Valda de Cardinho e Rodrigues. Já estamos no lucro com o nosso objetivo? Tá. E o que vem a partir de agora é festa. Concordo. Se for o Novo Horizontino, aí é muito pau a pau. Se for o Palmeiras não é, mas não quer dizer que o Santos não pode ser campeão. Mas o Santos ser campeão paulista, já avisei a chefia lá. Não terá repórter que cobrir no Santos depois do afeto final. Não terá? Não terá. Sério? Provavelmente tem uma SAMU, dentro de um desfibrilhador, algo desse tipo. Não terá. Ou vão invadir o campo, vão ficar suspenso pela federação, mas também tocar não. O que aconteceu em 2012? Nossa. É que tem muita gente que é nova. Não lembra, né, Cardinho? Não quer contar pra galera o que você fez? Teve um cara que colocou o microfone na boca do Leão. Leão lá, desesperado lá. Quem era esse cara? Eu conversei com o Leão durante o jogo todo, a expulsão dele. A expulsão dele, quando ele subiu, quase derrubei ele da escala. Depois, poucas pessoas sabem, eu invadi o ônibus do Santos. Você invadiu o ônibus do Santos? Na janela. Foi retirado pelo Leão. Olha o louco. Era o Jorge, o motorista? Jorge, o motorista. Pergunta pra ele. Muito bom, muito bom. Carilho, a melhor contratação do Santos. Eu falo o Gil aqui. Que jogou o Juliano também. Muito bom. Tem que ver como é bom ter o Juliano. Pelo amor de Deus, cara. Jogou 75 minutos, hein, Cardinho? Falei que podia jogar até 90, jogou 75. Foi do 3x1, tinha que tirar mesmo. Jogou muito bom. O final é domingo. Domingo, 6 da tarde da noite, 18 horas. Pronto. Muito bem. Muito. Mando do Santos, hein, galera? Mando do Santos. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não sabemos se o Mando do Santos antes foi o Novo Horizontino. O primeiro jogo é o Novo Horizontino. Verdade, é verdade. Vamos devagar. A gente já tá colocando o Palmeiras na final. Calma. Vamos ter calma mesmo que pode dar o Novo Horizontino. Quem sabe o Rômulo não comete o clima de 5 Palmeiras. É muito provável, né? Não. Não, jogou muito, tá? Eu conversei com o Eduardo. Eu não devia falar as coisas, mas eu vou falar. Diga. Eu conversei com o Eduardo ontem e o Eduardo tá extremamente tranquilo em colocar em campo. Pela cabeça que ele tem, pelo que ele já mostrou. E o cara quando é profissional é isso. Ele vai jogar amanhã, ele pode fazer o gol da classificação. O Zé do Palmeiras vai ter que embolir seco. Não foi o Corinthians que contratou o jogador da Ponte Preta no nosso final? Foi rei. É. Mas é diferente. Hoje muito gostoso. Tomara. Carlos Eduardo, vamos ter grana pra manter esse time na Série B, Cardinho? Vai manter na Série B, mas eu não sei se vai conseguir contratar. O Transferban já tá aí. Tô preocupado com o Zé do Alistair. Preocupado. Vai. Anderson Miguel. O BB Palmeiras é o mesmo time desde 2020, entrosado. Não existe craque. É time de clube mesmo. Que só sabe jogar com o Abel mesmo. É, mas joga pra cacete e ganha título, gente. Não vou começar as melhores coisas ao Palmeiras. O Palmeiras é melhor do que o Santos, gente. Pelo amor de Deus. A gente vai fazer o face-to-face e vai ficar ruim. Se tiver a volta, então, ainda do Gustavo Gomes. Assim. De bate e pronto. Vou perguntar pra Rodrigues. De bate e quanto a mão, o Guaraná? Vou fazer aqui uma introdução. De bate e pronto. Vamos fazer o face-to-face. Tem algum jogador do Santos Futebol Clube que seria titular do Palmeiras? Dos 11? Que jogam? Caralho. Não. Não. A gente tem uma dupla de volantes muito boa, não tem? Não, mas é pior. A gente tem também. É pior. Aquele estrangeiro que joga pra caramba lá. Como é que chama? Abel? Não. É. Uma... Colombiana, né? Se joga demais e tem o Zé Rafael. E tem o Rafael Veiga. Nenhum jogador do Santos seria titular do Palmeiras. Nenhum. Nenhum. Estou pensando aqui. Nenhum mesmo. É rapidinho. É do goleiro Everton ou João Paulo? É laterais. Marcos Rocha ou Aderlão? Vou colocar até os principais. Melo de Zaga. Gil ou Murilo? Joaquim ou Gustavo Gomes? Miquerez ou Felipe Jonathan? Como é que chama o menino do meio? Joga demais. Esqueci o nome dele. Ele ou o Schmidt? Ele joga mais. Zé ou Pituca? O Zé ainda joga mais com o Pituca? É Juliano ou Veiga? Aí quer ir pra frente ou melhor parar por aqui? Melhor parar, né? Fraco Lopes tá fazendo gol até de pensamento. O Edric é um craque. Não, não dá. Não dá pra comparar, não. O treinador, eu amo. Pepe, cara. Eu amo. O Abel é brincadeira. O Abel, gente, o Abel é o maior treinador da história da sociedade esportiva palmeiras. Que teve Felipão, Fico Nunes. Que teve Vanderlei, Luxemburgo da Silva. O Abel trocou todos esses caras. O Santos pode ganhar forte, mas o Palmeiras é favorito. Calma, o Palmeiras não chegou ainda. Vocês estão muito apressados também. Amanhã é um jogo só. Vê o que aconteceu na Série A2 aí. Os quatro primeiros caíram. Vai. Isso aí, ó. O Rodrigão tá falando. Para os negativos, nos jogos são 11 contra 11. Calma. É isso. Boa, Rodrigo. O Anderson tá falando. Acorda, Pedrinho. E não é que ele acordou, Ricardo. Acerto, tá vendo? Duas assistências. Acorda, Pedrinho. A primeira assistência foi bem na nossa frente aqui, cara. Sacanante. Você vai ter que falar isso toda hora, hein? Acorda, Pedrinho. Melhor a exibição do Pedrinho com a camisa do Santos, sem sombra de dúvidas. Bruno Prado. Carva. Entendi aqui. Rainer é bom demais. Alô, Bertoc. Abraço. Tá curtindo a nossa live aqui. É de abraço pro Bertoc. Esse eu gosto muito também. Tá falando que o Rainer é bom demais, mas o Rainer hoje foi burrinho, né, Bruno? Foi burrinho demais. Rainer é jogador, não tá assim. É. Foi muito burro. Podia ser expulso. Danilo Silvio, Danilo Silvio, uma festa linda desse e abençoado. Aí fala de passar vergonha. Ele deve ser São Paulino. Parabéns, Santos. Voltamos. Não deu pra entender muito aí. Toma, Santos. Aqui nem a paz falou que o Santos vai passar vergonha na final. Legal, legal. Estão ouvindo que a galera tá desmontando aqui o... Aqui é o Fialzone, tá? Porque tem a choperia, a Fialzone. Aqui é o Fialzone. Aqui no... Oh, o negócio é espetacular. Pra quem acompanhou o nosso trabalho foi aqui que eu mergulhei na piscininha. Fica aqui pertinho. Zé Antônio dos Santos. De Ebu das Artes. Estamos ao final, isso que importa. Boa, Zé Antônio. O som deve estar muito bom, porque a galera não reclamou, né? Bom fone, senhor. Fone é bom. Fone aqui é bala. Você não compra o A-Royz, esse não, né? Hã? Não compra o A-Royz, né? Não, não. Porque lá tem eleitorio. Comprar uma caixinha de som com a doutora lá, paguei 3 dólares. Eu tenho carteirinha na comunidade. E é boa, tá? É boa, tá? Os negócios são bons. É, Merson Ifa. Ah, eu tô maluco. Vamos, Santos. E Cardi acordou o Pedrinho com a música. É, acordei mesmo. Boa, é isso aí. Acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. O Luiz Carlos tá falando que o Gil seria, cara. Gustavo Gomes e Murilo. Murilo tá na seleção. Não, o Gil é ótimo. O Gil é um espetáculo, joga muito. Não tá no melhor dele, longe disso. Mas o Gil é um grande jogador, mas... Não dá. Nasser. Tá mandando aqui o meu superchat. Valeu, Nasser. Alguma possibilidade de antecipação de receita da TV ou da Blaze pra que a gente pague a dívida que está gerando o transfer banco? É, o Santos vai ganhar bônus, né? Dos patrocinadores. Se você chega a dar uma decisão, você ganha bônus. Mas longe de ser os 25, 24 milhões que o Santos precisa. O Santos já continua negociando lá com o Krasnodar. O Santos chegou a dar garantias bancárias pro time russo. A do time russo não arredou o pé. A informação que eu tenho é que o Marcelo, lá tem um dirigente que fala português. O Marcelo Peixeira tem falado com esse dirigente pra tentar acertar esse transfer banco. Mas tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. É isso aí. Ferrei o rádio pra ele tá comendo. O Anderson Miguel. Não é menosprezar o time deles. É que ninguém consegue tirar os melhores jogadores lá do Palmeiras. Tipo Gomes, Veiga e Neandudu. É, lá tem muita grana, né? E tá arrecadando muito, né? Cada jogo que ele joga no Alisson... Gente, o trabalho bem feito é isso. O Paulo Nobre arrumou a história do Palmeiras. E a Leila deu continuidade. O Santos teve a chance de derrubar o Palmeiras, né? Deve, não. E outra, e outra. O Palmeiras foi achar o técnico que nem ele se conhecia. Não era, era pra ser o tal do cacique. Ele tinha lá e não foi. O Palmeiras foi até lá com o avião da minha tia. Foi até lá e não acertou. E aí o Palmeiras... Pra ser o Miguel Arrabires. Aí o Palmeiras, o cacique, né? Que chama. Aí o Palmeiras achou o Abel, que ninguém sabe onde achou. E aí deu a liga que deu. Isso é mérito, isso é trabalho. Parabéns ao Palmeiras. Gil Gomes. O Pituca também jogou muito. Muito. Joveu demais. Isso é muito bom, né? Mas por aquilo que o Felipe Jonathan não tinha jogado até hoje, ele jogou demais. O Felipe Jonathan jogou demais, jogou demais. Deu carrinho. Putou. Eu vou te falar. Tinha um cara atrás da gente. O cara pegava demais no pé do Felipe Jonathan. Meu Deus, cara. A gente viu o jogo... Ele é o Lito, o Lansi, o amigo do Lito, o Wagner Federico e o Jorale. Eu, assim, eu desligo muito, né? As pessoas estão falando. Eu me concentro muito aqui. Eu estava também toda hora vendo quando estava o Jorale lá em Pedestal, para não permitir. Mas, assim, eu vi que a galera estava filmando. Caramba, assim, ficou muito concentrado. Muito concentrado, nervoso. Não deveria, mas faz parte. É isso aí. O Luiz Carlos está falando. Na atualidade, o Everton tem falhado. Sim, mas é um grande goleiro, né? Agora, se vai para a pênalti... A pessoa, o Santos e o Palmeiras decidem nos pênaltis. Caraca, vai ter 50 cobranças, meus amigos. O Santos ganha de 3x0, porque o João pegou 3x3. Tá bom, tá bom. Mas nenhum dos dois é pregador. O Basô, hoje, não tem crítica ao João. Não, não. Foi uma pancada, uma pancada violenta. O Emerson falando. Fala, seus lindos. O jogo foi mais tranquilo que todos nós pensamos. Um abraço, amigos. Futebol tem dessa, né? Futebol, quando você acha que o jogo vai ser parelho... E tinha tudo para ser. A gente não falou nenhuma bobagem. O Bragantino tem muita qualidade. O Santos não vinha jogando bem. E o Santos surpreendeu. O Santos cresceu. Melhorou perto do que vinha atuando. Então, a gente não falou nenhuma bobagem. E o jogo se transformou fácil também. Porque o Santos abriu o placar rapidamente. Aí a torcida vem abaixo. Aí, cara, isso aqui é um caldeirão também. Impressionante a acústica aqui da Neuquímica Arena. É um negócio incrível. E como a gente já falou, 90 minutos. O estádio inteiro. Inteiro de pé. Na Vila Belmiro é só lá na organizada que fica em pé. E para quem acompanhou o jogo na Casa TV ou na Paulistão Play, a torcida jovem chegou cedo. A torcida sangue jovem demorou para chegar. Por isso que tinha um espaço muito grande ali. No gol que fica à esquerda aqui das cabines. A gente chegou a 45 mil para arredondar. 3 milhões de renda. Eu estava fazendo uma conta ali com o Wagner Federico. Aliás, o Wagner vai participar com a gente aqui um dia ao vivo. Estava falando isso com ele. A gente está projetando aí de 700 a 750 mil para cada clube. Como é que foi feito o acordo? 850 mil livre para o Corinthians. A operação do jogo paga. Dá um total aí de 1 milhão e 400. 1 milhão e meio. E aí vai sobrar 1 milhão e meio. Que deu 3 milhões de renda. 750 mil para cada um dos times. É isso que vai acontecer. Muito mais do que Santos em portuguesa na Vila, que deu 114 mil. É isso aí. O fiote do corte. O Morelos está mais gordo do que eu. Está pesadinho. Eu também estou bem pesado. Mas eu não jogo bola. Alguém precisa estar um jeito nisso aí. Eu estava até conversando aí. Ficar um homem no spa aí. Não, não fala isso que ele fica bravo. Ele vai te mandar o dedo, hein? Vai te mandar o dedo. Para mim, se ele mandar, ele está morto. Eu não sou o Fábio Parra. Eu resolvo a parada. O Fábio Parra só tem tamanho. Que isso, hein? Não, não fala isso. O Parra não está nos assistindo aqui. Ele deve estar lá no quarto andar tomando a gelada. Ou já está no meio da serra também. Será? A gente vê aqui em campo o Gil, que também é um cara enorme. Só que o Gil é fininho. O Gil é fininho, cara. Está no shape. Agora o Morelos é muito pesado. Ele tentou dar uma arrancada em determinado momento. Ali estava ele e o zagueiro. Era o último homem. Não consegue. Joga a bola na frente, mas não ganha de ninguém. Está pesado. O Pai Júlio. Grande abraço, Pai Júlio. Acertei os três do Santos. O Saravá fez eu errar o deles. Foi meu. Foi três a três ontem, cara. Falou mesmo. Lembrei dele durante o jogo. Grande abraço, Pai Júlio. O meu palpite era um azar. Olha só. Ganhamos aqui em Catar. Acho que é a moeda do Catar, hein? Ricardo Oliveira. O Santos é outro time com o Juliano. O que você acha? Eles me enganaram. É outro, Ricardo Oliveira. Falando em Santos, o Juliano dá muita qualidade. Pelo amor de Deus. E ele ainda errou os passes, que a gente não está acostumado a ver. É porque ele está sem ritmo. Claro, claro, claro. Mas eu prefiro ele errando o passe do que o Cazares acertando. A diferença foi grande, né? Quando entrou o Cazares e o Morelos, a equipe caiu muito. A equipe caiu sensivelmente. Grande abraço, Ricardo. Obrigado aí para o superchat. O Fiote do corte. O Morelos está mais um olho que eu já tinha mandado isso aqui. Está falando que vamos ser campeões. Amém. O Rodrigão mandou aqui o superchat. Daqui a pouco vamos ter que terminar a live aqui, porque está fechando. Olha o horário. O metrô fecha à meia-noite. Vai dormir aí. Eu vou ficar aqui em São Paulo. A Rália vai voltar. Da Santos. Eu durmo aqui, porque amanhã eu tenho de placa de manhã. E depois vou lá para o Allianz Parque e o crime ser cometido. Opa! O Ananias Parque. Eu gostava de usar. Me respeito. Personagens vivos. Ah, o Bertoc. Eu acho que é o perfil dele. É ele, é ele. O Santos hoje é um exemplo, um espelho que sempre devemos e podemos recomeçar após uma queda. O Santos é gigante. Gigante é você, Bertoc. Como eu gosto do Bertoc, cara. Esse moleque é um batalhador. A gente tem um grupo de animação em Santos que é um grande sucesso. E, cara, esse menino é igual o Harley. Eu vim começar. Eu vim começar. O Harley seguiu. Ele foi procurar outros caminhos. Hoje o Bertoc é um... Quando eu apareci de fantasia lá no domingo esportivo, era tudo dele. Ele foi lá... A esposa dele foi lá me pintar para fazer de palhaço. Ele ficou fantasiando com a teta. Eu gosto muito do Bertoc. Eu também. A gente trabalhou lá na Atlântica. Exato. Era muito legal. Exato. O Lucas está dizendo, estamos na final. É o Santos! Bomba! Até o Segurança estava gritando, né? É o Santos! Até o rapaz falou, pô, você trabalha aqui com o Corinthians? Hoje é o Santos. Muito bom. O Piotr está falando, o Xermão joga muito. O garoto entra e não sente, cara. Isso é muito legal. O Jader está falando, parabéns. O Santos tem que jogar onde a torcida está. Seu Nelson, lá de Guarulhos. Aqui de Guarulhos, né, seu Nelson? Estou aqui do lado do senhor hoje, hein? Grande abraço para o seu Nelson. Galera, é o seguinte. Quem acompanhou o comecinho da live? A gente conversou com o Ulisses Costa e depois com o Léo Rizzo, que é o rei dos camarotes. E o Léo Rizzo nos deu mais dois convites para a gente sortear aqui para o jogo que o Santos será mandante na final. Então vão ser quatro. Um, dois, três, quatro convites aqui para o Boteco. Então ficou definido o seguinte. Um para geral. Um para a galera que está no plano intermediário. 14,99. Jovem dois para quem está no plano top de 49,99. É final, né, galera? Se você não participa do clube de membros, agora é a hora. E vou te falar, esse grupo top de 49,99, tem pouquinho, gente, hein? Então a chance de ganhar o ingresso para a final por direito ao Boteco Santista é gigante, hein? E, 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 depois você vai ganhar a caminhão do centro. Também tem isso, também tem isso. Pai Júlio, vi a entrevista na casé do Juliano, ele disse que joga como segundo atacante. Fiquei surpreso. Juliano? É, foi o que viu a entrevista na casé. Tá bom. Ah, muito legal. Ricardinho, estamos chegando já aqui no final, né? Vamos pedir para a galera mandar de onde ela está. No pique do rádio, já diria o outro. É isso aí, já. Até o Minha 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 já foi. É, já estamos caminhando aí para quase uma hora de live. Galera, vamos fechar aqui o... E a live feita hoje, direto, do camarote Fialzone, aqui na Neoquímica Arena. Agradecer de novo ao Léo Rizzo, que é um parceiro que eu fiz, um amigo que eu fiz nesse mundo do futebol. Agradecer demais. E, pô, já vira nosso parceiro. Se der o dois para esse aí, vai ter que dar dois para todo jogo. Espetacular, hein? Espetacular. Vai ficar sem jogos sem dar ingresso. O Fiote está lá em Santa Bárbara do Oeste. Grande abraço. O Rafael está lá em Piracicaba. O Rafael deve estar triste aí a nova da Colina, hein? A Júlia está dizendo. O Felipe Jonathan disse também que os jogos serão em São Paulo. Pode ser. Vamos aguardar. O Davi está lá em Anarindeua, no Pará. Grande abraço aí, galera do Pará. O Matheus está em Cambira, no Paraná. Grande abraço. O Pedro está em São Bernardo do Campo, aqui do lado. Não, nem tanto. Nem tanto. Quem mais está aqui com a gente? O Denilson, o grande Denilson. Está aqui, ó. Esse é o Brito. Está lá em Tomazina, no Paraná. Show. É nós, rapazinha piazada. Isso aí. Grande abraço, Denilson. Grande abraço para o São Nelson. O Alex está lá em Santarém. Santarém é Pará também, né? Se eu estou equivocado. Grande abraço aí ao Alex. Está aqui na nossa audiência. O TV Jornalismo está lá em Osasco. É o Renatão. Grande abraço, Renatô. O Rubens é de São Paulo, aqui capital. Quem está aqui com a gente é o Gessley, de Três Lagoas. Eu fiquei agora curioso para saber quantos likes a gente conseguiu. Porque, pô, a live toda, quantos likes a gente conseguiu. Porque a live toda é mais de mil pessoas em todos os momentos aí. É, bateu até 1.700. Muito legal. Excelente. Vai, termina aí com mais quatro. Vamos lá. MC06 está em São Paulo, aqui na Zona Leste, aqui pertinho. Aqui está pertinho mesmo. Rodrigão está lá em Fortaleza. Grande abraço. Mais um de Belém. Olha só, mais um do Pará. Renan. Valeu, Renan. Grande abraço a todo mundo aí do Pará, hein? A audiência é maciça aqui no canal do Ricardinho. O MC está falando... Ricardinho... Não, o que é isso? Ele falou? Já é quieto. Eu não vi, porque senão eu ia responder. Não estou, não. Não, não. Pode parar. Pode colocar aí. Não estou, gente. Muito pelo contrário. A gente está cansado. Acordei seis e meia da manhã. Está de brincadeira aí, irmão. Dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha. O Ederson e Valparaíso. Onde é Valparaíso, hein? Está em São Paulo. Está em São Paulo. Grande abraço aí para você, Ederson. Quem está aqui com a gente também é o Cris. Eu acho que é Cris. Santa Catarina. Cris. Grande abraço lá para todo mundo de Santa Catarina. Ribeirão Pires, o Damascena, 33. O Paulo está lá em Chaxim, Santa Catarina. É Peixão. Boa. Lucas Alves está aqui em São Miguel Arcanjo, São Paulo. Manda aquele salve para a torcida Samy Santos. Grande abraço aí. Salve para a galera da torcida Samy Santos. O Anderson, do Morro da Nova Sintra. Grande abraço. Piracanjuba, Goiás. Tiago Veríssimo. Grande abraço. Piracanjuba é uma marca também. O Ednilson está no Guarujá. Rodrigão está lá em Fortaleza, no Ceará. Está bem. Quem está aqui com a gente? O Everaldo, Ribeirão Preto. O Rubens. E o Cardinho, sou seu fã. Obrigado. Eu que sou seu fã. Claudinei, urga santista de Tatuí, São Paulo. Legal. A Marcília também está aqui com a gente. Grande abraço para a Marcília. Rio de Santos Vagos, é isso mesmo? É isso. Maravilha. Hidrolândia, Goiás. O Misael Santos também está aqui na nossa audiência. Capela do Alto, Danilo Machado, Valmir Costa. Eu vou expulsar a gente daqui. Nova Odessa. Nova Odessa é um bairro de Pirescara. O Lu, de Rio Claro. Luquim. Também, Pirescara, parabéns ao Velo, cara. Ela pode voltar para a primeira divisão. Muito legal. O último, vai. Vila Mariana. É isso aí. O Dêner está lá em Franca. Fernando Matos está em Posto de Caldas. Eu falei para ele que é o último e ele continua. A galera não deixa aí, Cardio. Foi em Rádio Vasconcelos, o Andrei Pai Júlio está lá em Pirituba. Valeu, Pai Júlio. Gente, é o seguinte. Quatro convites, quatro ingressos para o Teco Santista. A gente vai sortear a Manduro Santos nessa decisão só para o clube de membros. Se você não faz parte, aproveita para fazer parte. A gente vai sortear um para o geral, um para o plano intermediário e dois para o plano master. Vamos colocar assim. Tem os homens, mas eu não marquei ainda. O último superchat, vai. De Guarulhos, Santos continua jogando aí. A Rita. Rita, beijo para você. Obrigado. Help me, a help you. A gente volta amanhã para falar mais do Santos. Santos é finalista do Campeonato Paulista de Futebol. Santos saiu do inferno e está abrindo a porta do céu. Help me, a help you. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela companhia. Help me. A help you. Me ajuda a te ajudar. Tchau. Tchau. Tchau.